E nesta semana uma notícia impactou de forma bastante expressiva a cadeia produtiva e processadora, principalmente de soja, com a fixação da mistura do biodiesel em 10% para 2022, para todo o ano de 2022. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é um aumento gradativo, escalonado dessa mistura, como estava previsto em lei. Para a gente repercutir os impactos dessa medida, como isso acontece, o que pode acontecer, inclusive, daqui para frente, nós convidamos o André Nassar, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, para a gente entender um pouco de por que essa decisão foi tomada e como que isso vai impactar a cadeia, não só do processamento para frente, mas para trás também. Não é isso, André? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Oi, Carla. Boa tarde. Obrigado. Prazer estar conversando contigo. E aqui no Notícias Agrícolas, de novo, pena que não é para a gente discutir uma boa notícia, é para discutir uma notícia ruim. E a gente conversou sobre isso outras vezes, André, e a gente não imaginou que teríamos essa informação, pelo menos para 2022. Sabíamos que poderíamos terminar 2021 com essa mistura fixa dos 10%, mas ela fixada para o ano que vem foi uma surpresa bastante desagradável, portanto, para a cadeia, ou melhor, para a indústria processadora. O que aconteceu dessa vez, eu acho que vale a pena comentar aí com os espectadores aí todos, é que o governo, ele ancorou, eu acho que vale esse comentário, ele ancorou essa decisão em três argumentos. O primeiro é que o biodiesel gera inflação, e a percepção aí é que como o biodiesel está mais caro que o diesel, ele pressionaria o preço do diesel ao consumidor, e não é verdade, nesse ano isso não ocorreu. A segunda coisa é que essa decisão não afeta a produção de farelo de soja, que é a matéria-prima muito importante para a proteína animal. E afeta, e eu já vou falar um pouquinho, falar sobre isso para todo mundo entender por que afeta. E o terceiro ponto, e aí que eu acho surpreendente, Carla, como é possível a gente literalmente tentar reencarnar um defunto, o governo voltou com o discurso do food versus fuel, quer dizer, alimento versus energia. O argumento é que o biodiesel está consumindo muito óleo vegetal, e aí pressiona preços do óleo vegetal para o consumidor. Então, algo que já tinha sido esquecido, que nós como país brigamos com a Europa, fizemos vários estudos para desmontar esse argumento, infelizmente o governo utilizou esse argumento outra vez. Evidentemente, eu não concordo com nenhum dos argumentos. André, vamos começar por esse primeiro, dessa questão da inflação. Isso já foi também um tema debatido quando nós tivemos a redução da mistura do biodiesel acontecendo esse ano. Como é que as associações de classe, principalmente, como a BIOV, mas também como a AproBio, a UbraBio, entendem esse argumento e como é que a gente consegue explicar que, de fato, isso não aconteceu esse ano, que não houve uma promoção tão grande da inflação vinda do biodiesel em 2021 e que poderia não acontecer também em 2022? Tá, então, o que aconteceu em 2021? O preço do biodiesel está mais alto que o de o diesel. O preço do biodiesel esse ano, assim, é produtor e refinaria, nós estamos falando ali, não é lá na ponta do diesel para o consumidor ainda. Então, o preço do biodiesel subiu ao redor de 30 e poucos por cento, 32, 33 por cento. O preço do diesel na refinaria e contabilizando também a importação, porque o diesel importado tem um spread em relação ao diesel produzido pela refinaria aqui. Então, assim, o preço do diesel subiu mais de 50%. Então, assim, o preço do diesel que pesa 90% no custo do diesel comercial, o preço do diesel fóssil, ele subiu mais de 50% ao passo que o do biodiesel subiu 30 e poucos por cento. Então, por aí você já vê que a responsabilidade pelo aumento de custo do diesel no consumidor final foi do diesel fóssil. Além disso, a participação, porque o que é importante fazer? É importante você olhar, você pega o preço do diesel lá na bomba e aí você olha quanto que é o diesel na refinaria ou na importação, quanto que é o biodiesel, quanto que é imposto, você tem que decompor. A participação do biodiesel no custo do diesel ficou constante esse ano todo, ao passo que a participação do diesel fóssil no custo do diesel saiu de 47% para 54%. Então, assim, quem encareceu o diesel efetivamente, o diesel ao consumidor, foi o diesel fóssil, basicamente. E se tivesse havido o aumento para 13% lá em janeiro, certo? Qual teria sido o impacto no diesel lá para o consumidor? Dados os preços de biodiesel hoje, entre 5 e 6 centavos. Sendo que o diesel comercial, ele subiu esse ano mais de 50 centavos. Então, mesmo que houvesse um aumento do custo do diesel comercial fruto do biodiesel, aumentando a mistura, saindo de 10 para 13, esse aumento é muito menor do que todo o aumento que o custo do diesel fóssil gerou no diesel para o consumidor. E André, essa medida, por favor me corrija se eu estiver errada, ela não poderia talvez desestimular a produção e acabar tendo um efeito contrário sobre os preços do biodiesel? Então, sim. Em que sentido? Vamos lá. Na verdade, primeiro a gente tem que ver o seguinte, a capacidade de produção de biodiesel hoje, nós temos capacidade ociosa. É uma capacidade grande. Temos capacidade para produzir o equivalente a 19%. Estamos com 10%. Então, do ponto de vista da indústria de biodiesel, ela quer produzir, ela precisa produzir, porque ela tem os ativos dela, eles não podem ficar parados. O que acontece é o óleo. O óleo que está atrás, ele vai olhar o mercado de biodiesel e vai dizer assim, eu vou produzir o óleo. Antes, eu levava esse óleo para o mercado de biodiesel. O que eu vou fazer com esse óleo agora? Eu vou exportar. Eu vou exportar ou eu vou reduzir a minha produção. Exatamente. Essas são as duas escolhas. E aí gera esse efeito que você falou. Tá. Quando a gente olha para essa questão, antes da gente falar do farelo, eu queria falar desse embate, né? Food versus fuel, que era realmente um discurso, né? Que já foi debatido, mais de uma vez, no agronegócio. E agora a gente volta a falar sobre isso. A gente tem um cenário para o mercado de óleos vegetais realmente de preços altos. Só que a gente não está falando só de uma condição. A gente está falando de uma cadeia imensa e de todas as alternativas de óleos vegetais de que se tem notícia até agora, né, André? A gente está falando de um cenário de fundamentos que é bastante sólido. E que eu imagino que não vai mudar também só com essa mudança que aconteceria aqui para o Brasil. Se seria insuficiente para trazer um óleo vegetal comestível mais acessível ou mais barato ou não sei qual seria o termo mais correto para não cometer aqui nenhum equívoco para a população. Isso é insuficiente? Uma medida como essa, num cenário global como que temos, é insuficiente? Então, o Brasil, ele é exportador de óleo. Ele não é um grande exportador. A gente exporta ao redor de 15% do que a gente produz, mas a gente é um importante exportador. Então, o óleo aqui no mercado brasileiro, ele é, o preço dele, ele é formado em função dos preços internacionais. E o nosso preço é sempre abaixo do preço internacional. Senão, nós não seríamos exportadores. Quem é importador tem óleo no mercado doméstico mais caro que o mercado internacional. Então, assim, o brasileiro já paga um preço pelo óleo vegetal que é inferior a de vários outros países. Agora, quando você faz essa mudança, isso vai mexer no preço do óleo vegetal? Não vai mexer. Por quê? Porque, conforme eu falei, o preço do óleo vegetal é formado no mercado internacional. Então, reduzindo a demanda por óleo, ou por óleo para biodiesel, esse óleo pode ser exportado, a gente pode produzir, eventualmente, menos, o que levaria a um aumento de preço para o óleo aqui, que seria uma consequência ruim, certo? Sim. Mas, na prática, mexer no mercado de biodiesel, reduzir a demanda de biodiesel, não vai afetar o preço do óleo vegetal, por conta dessa condição de oferta e de demanda global. Além disso, aí eu acho que é importante mencionar, olhando para frente, ano que vem é ano de safra grande, de soja no Brasil, na Argentina, e, certamente, será nos Estados Unidos também. Então, isso tende a gerar uma oferta maior de óleo. E, ao gerar uma oferta maior de óleo, isso faz o preço cair. Então, no ano que vem, a tendência é que o preço do óleo comece a cair, o que é bom para todo mundo. Então, assim, num cenário de óleo começando a cair, você não tem mais o preço, o preço do óleo começando a cair, não existe mais esse argumento de que o mercado de energia faz o preço do óleo subir. Não é isso. O que faz o preço do óleo subir, principalmente, o que fez ele subir, foi a pandemia e o uso para consumo humano, na cozinha das pessoas. Então, quem fez o preço do óleo vegetal subir foi o aumento de demanda por óleo, porque as pessoas ficaram mais em casa e passaram a consumir mais. E quando a gente olha para essa... Aí a gente tem que olhar um pouco para a indústria, né? Que é um dos focos da nossa conversa aqui. Quando a gente olha para essa tendência de queda com o aumento das safras no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, a gente ainda vai ter mais essa pressão para o óleo brasileiro, vindo dessa redução da mistura, o que pode fazer um... Aí é que a gente começa a discutir sobre as margens de esmagamento aqui no Brasil. E aí vamos puxar esse gancho para o farelo, né, André? Exato. Então, o que pode acontecer? Quer dizer, a indústria que processa a soja, que pega a soja, processa e produz óleo e farelo, ela olha a margem de esmagamento, conforme você falou. Quando a margem de esmagamento está mais alta, a indústria tende a processar mais. Quando a margem de esmagamento é menor, ela tende a processar menos. Então, se nós estivéssemos em B13, certo? Em 13% agora, nós estaríamos processando muito mais soja, certo? E ao estar... Por que a gente estaria processando mais soja? Porque eu ia precisar de mais óleo para o mercado de biodiesel. E soja a gente tem. A gente exporta dois terços da soja que a gente tem em grãos. Então, nós temos soja para processar, certo? Como nós vamos ficar em B10, nós estamos deixando de processar ao redor de 5 a 6 milhões de toneladas de soja. Nós estaríamos processando em 2022 5 a 6 milhões de toneladas de soja a mais. Então, isso significa que nós estamos deixando de produzir um volume de farelo de soja que estaria beneficiando diretamente o consumidor brasileiro por meio da proteína animal. Então, o preço do farelo estaria muito menor se nós estivéssemos... Se nós tivéssemos uma maior demanda por biodiesel. Porque a gente estaria gerando mais farelo ao processar soja para produzir o óleo. Então, veja que oportunidade a gente está jogando fora de reduzir o custo do alimento para o brasileiro ao tomar a decisão. E veja, o brasileiro consome. Conforme eu falei, o preço do óleo já vai começar a cair e o preço do farelo cairia muito por conta da maior oferta de farelo. Então, a gente está perdendo uma oportunidade enorme de reduzir o custo da proteína animal. E a proteína animal tem uma relevância enorme hoje na dieta dos brasileiros. E hoje... Hoje não. Recentemente, nós já tivemos esse ano e no segundo semestre do ano passado nós tivemos preços bastante elevados de farelo de soja justamente por conta dessa demanda maior para atender a demanda maior também por proteína animal da população brasileira. O que fez com que os preços do farelo atingissem níveis recordes, né, André? Mesmo sem uma oferta mais ajustada de produto aqui no Brasil, né? Exato. Então, você veja, só de ter o anúncio de que vai haver... de que não será B13, o mercado já enxergou que o Brasil não vai ter aquele crescimento no esmagamento de soja e, portanto, mais farelo. Isso já está mexendo no preço do farelo. Já mexe no prêmio. O prêmio do farelo brasileiro sobe. Por quê? Porque também o Brasil exporta metade da produção de farelo. E o importador do farelo brasileiro que achava que ia ter uma produção maior está enxergando que a produção vai ficar constante. Provavelmente, nós vamos ter o mesmo esmagamento ano que vem do que a gente teve esse ano, porque não tem razão para subir, né? E isso faz o prêmio do farelo subir, vai aumentar o custo do farelo aqui, quando a gente podia estar no sentido inverso, reduzindo o custo. André, como é que fica antes, né, como é que fica o setor antes do processamento, da indústria de processamento? O produtor vem aumentando a sua produção, vem aumentando investindo em aumentar a sua produtividade, tivemos um plantio em área recorde este ano de soja e as perspectivas é de que continuemos a aumentar a nossa produtividade para aumentar a nossa produção, não só diante de um aumento projetado para as nossas exportações, mas dessa demanda interna também que estava prevista para ser maior, como você mesmo falou, de 5 a 6 milhões de toneladas esmagaríamos a mais. Como é que fica, então, antes, né, o antes do processamento, como é que o setor recebeu essa informação e como é que ficam esses investimentos, esse aumento de área, esse aumento de produtividade, isso pode gerar algum impacto ruim para a nossa comercialização e para o escoamento dessa safra que deve superar 140 milhões de toneladas? Então, a grande questão aqui é, quando a gente não cresce esmagamento, a gente tem mais soja em grão disponível para exportação, né, agora, o crescimento da oferta brasileira, da safra brasileira será grande e como eu falei, da Argentina e a dos americanos deve ser grande também. Então, nós vamos entrar num ano que a oferta, a produção de soja é grande. Se nós não vamos esmagar essa soja aqui, ou seja, se a gente vai manter o processamento no mesmo nível desse ano, que é o que provavelmente vai acontecer no ano que vem, nós temos mais soja para exportar em grão. Agora, a gente vai exportar essa soja em grão? O crescimento da safra brasileira, americana e argentina vai ser absorvido completamente pelos países importadores, sobretudo a China? Então, eu ainda não sei te responder, Carla, mas se a China não vai absorver todo esse crescimento, nós vamos carregar mais soja em estoque aqui no Brasil, certo? E carregar mais soja em estoque no Brasil é ruim para o produtor, porque isso deprime preço, isso tira prêmio na nossa soja, então, o cenário de preço, de rentabilidade do produtor será prejudicado. Se essa soja estivesse sendo processada, veja, eu falei de 5 a 6 milhões de toneladas a mais processada, isso geraria mais demanda interna pela soja brasileira, e isso se reverteria em melhor preço ao produtor, infelizmente não vai acontecer. André, na nota que foi assinada pelas associações de classe da indústria processadora, das indústrias de biocombustíveis, muito se fala nesse golpe à previsibilidade, quando a gente tira, portanto, esse aumento gradativo da mistura tira-se também essa previsibilidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que a gente entendesse um pouco mais de como o mercado fica um pouco mais a cegas sem essa perspectiva da gente olhar mais para o programa de biocombustíveis aqui no Brasil. São dois efeitos, primeiro tem um efeito na indústria de biodiesel, conforme eu falei, é uma indústria hoje que poderia estar produzindo o equivalente a 19% e ela só vai produzir o equivalente a 10%. Existem fábricas novas que vão entrar em operação no ano que vem, ano que vem muda tudo, acaba leilão, então é uma grande mudança. Então, primeiro, eu entendo que as fábricas vão ter que atuar de uma forma muito eficiente, porque com essa capacidade ociosa, o risco dessas empresas terem dificuldades financeiras é muito grande, então nós temos que olhar primeiro esse aspecto. O segundo aspecto é que o plano brasileiro, digamos assim, deveria ser no diesel, o mesmo do etanol, na gasolina, é fazer uma grande substituição de combustível fóssil por renovável. O etanol, hoje na gasolina, você tem praticamente 50%, eu não lembro o número exato, mas é quase praticamente meio a meio, o fóssil com o etanol. No diesel, apenas 10%, conforme eu falei. E o óleo vegetal, ele tem um mercado potencial enorme no biodiesel, mas também no chamado diesel verde, que é o HVO. Então, o que acontece? Para que as empresas venham a construir fábricas de HVO no Brasil, que são refinarias, são indústrias diferentes da indústria de biodiesel, essas empresas precisam ter certeza que vai haver oferta de matéria-prima, que é o óleo vegetal. Com essa fixação em 10%, a gente interrompe o processo de crescimento de processamento de soja e aumento da produção de óleo vegetal. Isso é péssimo, não só para o produtor de biodiesel que compra o óleo, para te dar mais uma ideia, acho que é um número legal, de ao redor de 45 indústrias que a gente tem no Brasil produzindo biodiesel, 20 são integradas. Quer dizer, é uma indústria de biodiesel de uma empresa que tem o esmagamento de soja. Agora, 25 não são. Elas compram esse óleo. Então, essas empresas, elas vão ter que trabalhar muito bem, porque vão ter que comprar uma matéria-prima num preço e vender o seu biodiesel num preço que remunere o seu negócio. Agora, se o processamento de soja estancar no Brasil, o efeito de médio prazo vai ser que nós não vamos caminhar pro diesel verde, porque quem vai construir indústria de diesel verde se não tiver óleo vegetal disponível pra ele comprar? André, isso de fato afasta o Brasil de alguns compromissos importantes quando a gente fala da questão ambiental. Isso também foi muito citado dada essa colocação e também queria entender, porque nós tivemos uma situação semelhante recente nos Estados Unidos. O programa de biocombustíveis ficou meio ali, o presidente americano Joe Biden ficou ali entre as petroleiras americanas e as indústrias de biocombustíveis. não sabia pra onde caminhar, não sabia quem agradar também a toda a questão do lobby político. A gente tem uma situação semelhante a isso aqui, André? Ou a gente está falando realmente de questões de políticas energéticas e de combustíveis efetivamente? Como é que você analisa esse atual momento? A decisão do governo, a meu ver, ela é uma decisão preocupada com a questão inflacionária, certo? Mesmo que a gente já tenha mostrado que o efeito inflacionário ele é, praticamente não tem, mas é a motivação principal. Agora, tem uma motivação secundária, que é essa questão de dar valor à indústria do petróleo, sobretudo por conta de privatizações e tudo mais que o governo está enxergando. Ele tem esse interesse em pegar o setor de petróleo, de óleo, gás no Brasil e privatizar a parte dele, ou privatizar a parte das refinarias, eventualmente privatizar até a parte da extração do óleo das reservas. Então, eu vejo que essa é a visão que predominou no sentido de dizer, olha, o biodiesel está competindo com esse mercado e ainda gera inflação, vamos logo matar o biodiesel. E o governo fala assim, não, mas nós vamos ter o diesel verde, só que ele joga o cenário de diesel verde lá para frente. Então, ele quer criar um intervalo de tempo em que ele valoriza o petróleo, que é para ele conseguir fazer o que ele tem de plano em termos de privatização. É assim que eu estou enxergando. Quanto ao caso do americano, que eu acho que é um caso interessante, o Joe Biden, ele está sinalizando que eles vão para o HVO. O HVO, ele é mais, ele é muito menos interessante para o produtor de biodiesel, porque você, numa indústria de biodiesel, você não consegue produzir HVO. Ele é interessante para o produtor de óleo, porque o produtor de óleo vai fornecer óleo para quem vai produzir o HVO. Agora, ele é interessante para quem é refinaria. Por quê? Porque as refinarias podem utilizar as instalações que já tem e converter para a produção de HVO. Então, isso acaba gerando um atrativo para essa indústria que o Joe Biden ficou em dúvida sobre o que fazer. Agora, o HVO vai ter um efeito muito importante, Carla, que eu quero mencionar aqui. Os americanos, se eles efetivamente forem para o HVO, eles vão precisar de muito óleo. Aí, eles vão precisar processar muita soja. E, quando eles processarem muita soja, eles vão ter um monte de farelo para vender. E isso vai competir com o nosso farelo diretamente. Então, se a gente não fortalecer a indústria de processamento de soja, a gente vai perder espaço, porque os americanos vão tomar conta desse mercado. Claro. André, um outro ponto que me chama a atenção na nota do Ministério de Minas e Energia é o seguinte, o novo modelo continuará sendo monitorado permanentemente pelo CNPE e, se necessário, medidas tempestivas poderão ser adotadas a fim de resguardar a política energética nacional e a política nacional dos biocombustíveis. O que mais poderia acontecer, André? Quando eles falam preservar a política de biocombustíveis, eu discordo. Eu acho que a visão é puramente de abastecimento, não é a visão de quem produz. O que mais poderia acontecer é, se por qualquer razão houver algum problema de oferta de biodiesel, oferta essa que possa ter impacto no preço ou não tanto no preço, que conforme eu falei, o preço é internacional, mas muito mais na oferta de dificuldade de fornecimento de biodiesel, eles dizem que liberariam para importação de biodiesel. Então, assim, são várias chaves, várias alavancas que estão colocadas que deixam o produtor de biodiesel com espaço muito restrito e ele é obrigado a trabalhar num espaço muito curto. Ele tem que trabalhar dentro do B10, ele corre o risco de, com capacidade ociosa, ele corre o risco de ver importação, ele corre, se o preço do óleo subir, ele não consegue repassar porque aí gera inflação. Se houver muita importação de óleo, ele vai ter dificuldade para comprar óleo e aí pode gerar um problema de abastecimento. Então, assim, realmente é um grande engessamento da indústria de biodiesel que ela, assim, as empresas vão ter que ser muito bem ingeridas, vão ter que ter uma eficiência muito grande, tem que comprar bem matéria-prima, tem que vender bem, distribuir bem, porque senão elas vão ter problemas graves. André, para a gente finalizar, isso ainda pode ser revertido, tem alguma forma dessas indústrias e dessas associações de classe se unirem e tentar reverter essa situação? Se tem, quais são os caminhos para que isso pudesse acontecer, André? Isso virou, a questão de recuperar o mandato, ele é prioridade número um para nós. Tem uma questão tributária ligada ao novo sistema de comercialização que a gente está trabalhando, mas agora a recuperação da mistura virou o mais importante. Então, assim, nós vamos trabalhar diuturnamente para isso, fazer o trabalho político, fazer o trabalho técnico, de convencimento desse governo, de, quando tiver a eleição, eventualmente, até para a gente olhar os próximos, porque a gente realmente precisa de uma sinalização forte para, de defesa dos biocombustíveis como um todo, e, claro, a gente está tentando fazer um trabalho no legislativo também para garantir essa mistura. Esse ano, certamente, a gente não deve ter muitos avanços ainda, por conta do tempo útil para isso, né, André? Exato, a gente não vai conseguir ter esse ano, acho muito difícil a gente entrar no ano que vem com algo diferente do cenário que está aí, mas nós vamos trabalhar para mudar ao longo do ano que vem. Mas a gente pode trazer uma mensagem, né, André, não só para as processadoras, mas para os produtores de soja é que a gente tem aí uma indústria ativa e trabalhando para fazer a recuperação desse mandato. Exatamente, é isso mesmo. E a gente precisa da ajuda dos produtores, tá, que, na verdade, já estão nos ajudando, já tem se manifestado de uma forma muito positiva e muito, muito, além de positiva, incisiva. André, te agradeço muito pela companhia e por dividir essas perspectivas, essas análises com a nossa audiência, é importante que a gente faça isso, é importante que o produtor entenda como vocês estão trabalhando, assim como vocês também recebam a contrapartida desses produtores. Então, mais uma vez, te agradeço por abrir um espaço na tua agenda para falar conosco, para explicar todas essas situações que a gente deve ver a partir de agora e o que está sendo feito para tentar reverter essa situação. Mais uma vez, te agradeço. Obrigado, Carla, foi um prazer. Prazer é sempre nosso. Obrigada, André, até mais. Até mais. André Nassar, presidente da BIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, repercutindo conosco essa notícia desta semana de que a mistura para o biodiesel está fixada nos 10% para 2022, para todo o ano de 2022. Essa foi uma decisão do Ministério de Minas e Energia, foi uma nota divulgada nesta semana do Conselho Nacional de Política Energética e isso trouxe bastante surpresa, deixou perplexo o setor de processamento de soja no Brasil porque, bem como disse o André, nós estamos deixando de processar de 5 a 6 milhões de toneladas ou deixaremos de processar esse volume de soja em 2022, o que pode fazer com que a gente carregue de fato mais soja em estoque, o que pode vir a pressionar os preços, pode vir a pressionar os prêmios da soja aqui no Brasil e acaba sendo um ponto de preocupação bastante sério. Fora que toda essa medida, segundo explicou o André Nassar, é uma espécie de engessamento da indústria de biodiesel que vinha numa crescente importante aqui no Brasil, investindo, criando mais empregos, criando, além de tudo, uma proximidade do Brasil com os seus compromissos ambientais, inclusive esses firmados na COP26 que acabou de acabar lá em Glasgow, na Escócia. Então, segundo o presidente da BIOV, agora a recuperação do mandato desse aumento gradativo da mistura do biodiesel é questão de prioridade número um para a indústria processadora de soja. Assinam uma nota que foi divulgada essa semana não só a BIOV, mas a APROBIO e a UBRABIO também. E nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, também se posicionou a APROSOJA, Associação dos Produtores Brasileiros de Soja, sobre essa fixação da mistura. Eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês da nota da APROSOJA, que diz o seguinte, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja entendeu e até cumprimentou a posição do governo federal que, em função do cenário da oferta da soja durante a pandemia, no final do ano passado, decidiu pela redução da mistura de biodiesel por um determinado período, como forma de procurar minimizar o possível impacto no custo e na oferta. Acontece que o momento é totalmente diverso, com estoques de passagem elevados, previsão de safra recorde sem previsão de pressão na cotação. Neste caso, a associação considera que a decisão de manter a mistura mínima de biodiesel em 10% para todo o ano de 2022, tomada durante a reunião nesta segunda-feira, dia 29, último, pelo CNPE, está descontextualizada da atual situação de oferta da principal matéria-prima. Essa nota já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas e vai estar junto também da entrevista do André Nassar, realizada agora. Se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique conosco que segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas